Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos aqui para mais um Evangelho e Vida e hoje o nosso tema é o valor da gratidão. E nós vamos abordar com referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 28. Vamos ver os itens 28 e 29, que é a ação de graça por um favor obtido. E também no Novo Testamento nós vamos ver parte da mensagem de Paulo aos filipenses no capítulo 4, versículos de 11 a 13. E eu e Darcy estamos aqui em atitude de gratidão. E nós queríamos começar com um texto de Emmanuel, no livro Fonte Viva, e que ele vai falar desse versículo de Paulo aos tessalonicenses, que ele fala em tudo dai graças. E Emmanuel nos diz assim, saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conservação, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina enriquecem os ângulos mais simples de cada hora no espaço das nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celestes são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Então é sobre isso, meus amigos, que nós vamos falar hoje. Como que a gente consegue aprender a agradecer? Márcia, bom dia, amigos queridos da nossa Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos aqui comentando essa linda mensagem do Emmanuel que vai fazer com que nós paremos um pouquinho a nossa atividade. Às vezes nós ficamos reclamando, não é, Márcia? A gente reclama muito, a gente reclama do tempo, a gente reclama do trabalho. E Emmanuel vem aqui trazendo para nós, a partir dessa informação da carta de Paulo, em tudo dai graças. Então Emmanuel está sugerindo e está nos orientando no sentido de que a gente veja e perceba as dádivas de cada dia que o Senhor da vida, que Deus nos oferece, não é? Então, Márcia, eu estava assim acompanhando a leitura, não é? E aí eu fiquei pensando assim, interessante, o ar abundante, não é? Nós respiramos sem nos dar conta dessa benção, não é? Que é a respiração, não é? Que é a respiração, este ar que nós não vemos e que ele está à nossa disposição, não é? Eu fiquei também pensando essa questão do prazer de ouvir. É tão bom, não é? Quando a gente percebe a importância desse canal auditivo que a gente tem, não é? E que a gente está agradecendo, a gente não se dá conta, não é? E tem também essa questão da mesa que nos serve. Será que na hora do almoço a gente para para agradecer? É, nem sempre, não é, Darcy? Nem sempre. E às vezes não somos nem nós que preparamos o nosso alimento e a gente nem para para agradecer aquele que antes, não necessariamente só de preparar, mas aquele que plantou, não é? Aquele que cuidou daquele alimento, até ele chegar à nossa mesa e estar pronto para ser servido a nós, não é? Quanta gente trabalhou, não é? Para essa alimentação que a gente está aqui nesse instante, não é? E eu fiquei também pensando, não é? Quando ele fala aqui, não é? O pano que nos veste, não é? Então, esta roupa que a gente está usando, não é? Que processo ela já passou até chegar até aqui? Então, é dar graças mesmo, não é? Ele também fala aqui no aconchego do lar. E aí, Márcia, eu fiquei assim pensando, não é? Na nossa família. O que você acha disso? Eu acho que a gente tem que começar, não é? Essa gratidão aos nossos pais, não é, Darcy? Porque não só aos nossos pais. Quantas gerações antes que já existiram e que fizeram tantos esforços para que hoje nós estejamos aqui? Até nós mesmos, que já também já viemos de outras vidas nos aprimorando para podermos estar aqui nesta encarnação. Então, quantos sacrifícios já não foi feito, principalmente os nossos pais nesta encarnação? Vocês já pararam para pensar tudo o que os nossos pais, de repente, já passaram para que a gente possa ter a vida que nós temos hoje? É verdade. Todos os esforços, todos os sacrifícios que eles já fizeram em suas vidas para que hoje a gente esteja onde estamos. Talvez não tenha o estudo que nós tivemos, as condições financeiras que nós temos ou que vamos ter. É verdade. Quanto amor, quanta dedicação, quanto carinho, quanto desprendimento, quanta abnegação para hoje nós estarmos aqui. E aí, Márcia, eu estou aqui me lembrando o seu netinho, né? Lindo. Que acabou de chegar, né? Acabou de chegar. Está dando uma semana hoje, né? Que lindinho, né? Então, a gente vê o seguinte, quantas mãos nos ajudaram, né? A gente não podia se alimentar sozinho, se vestir sozinho, tomar banho sozinho. Então, a gente teve alguém, e eu estou me lembrando desse comentário, né? Porque a gente estava ouvindo uma palestra de um companheiro nosso de movimento espírita, né? Quando ele falava que ele ouve muitas pessoas reclamando dos seus pais, né? E, então, ele diz assim, este é o momento de ingratidão. Porque ninguém chega ao ponto que a gente chega sem ter precisado de nada. É por isso que eu me lembrei do bebezinho, né? Todos nós passamos por essa fase, e a gente precisou de alguém para alimentar a gente, para limpar, para ajudar a gente, né? Então, quando aqui a Mano fala, né, a respeito desse aconchego no lar, mesmo depois, quando nós vamos ficando maiores, né? A gente vai estudar, a gente está sempre dependendo de alguém, a gente cresce, a gente tem nossa família. E esse aconchego do lar, ele é, assim, de grande importância para nós, não é? Esse acolhimento da família. Então, por isso, nós estamos também agradecendo, né, Norte? E ele fala aqui, essa frase também nos toca bastante. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. Quer dizer, a gente espera que a gente só vai ser grato quando as coisas grandes acontecem na nossa vida. Mas a gente sabe que nós temos que ser gratos a todo momento, a todo instante, por cada pequena coisa que acontece na nossa vida. E aí nós nos lembramos da fala de Paulo, quando, que é uma das referências do nosso estudo de hoje, quando, em Paulo, na sua carta aos filipenses, agradecendo a eles, e justamente isso, ele começa agradecendo ao carinho que eles têm para com ele. E aí Paulo fala assim, que isso é uma grande lição para a gente. A gratidão, vou ler só um trechinho, né, que é a gratidão de Paulo para com os filipenses. Ele fala, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. de escassez. E aí ele termina dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo diz aos filipenses que ele tem gratidão por tudo. Ele já experimentou ser um homem de posses e experimentou muitas agruras, não é, Darcy? É verdade. Apanhou muito, sofreu muito, muita ingratidão. Mas ele nos diz aqui porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. A gente sabe, aqueles que já ouviram um pouco a vida de Paulo, não foram poucas as agruras e as vicissitudes da vida de Paulo. E Paulo, aqui, nessa referência, ele vai terminando assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aliás, nós vemos, não é, algumas pessoas colocando a frase na sua porta, não é, no seu carro. E a gente diz, então, tudo posso naquele que me fortalece. E quem é que me fortalece? Quem é que me dá toda essa condição, não é, no sentido de eu estar vivo, de eu estar podendo me movimentar, trabalhar. Então ele está falando aqui de Deus. E quando ele fala isso, nós, inclusive, vamos citar uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 535. Kardec pergunta assim, quando algo de venturoso nos sucede, é o Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? E os Espíritos dizem assim a Kardec, agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons Espíritos que foram os agentes da sua vontade. Então, reforçando aquela informação que Paulo deu, tudo posso naquele que me fortalece. e os Espíritos dizendo, agradecei primeiramente a Deus. e a gente faz uma perguntinha. Será que nós acreditamos em Deus? Ou a gente fica também naquela situação, por que Deus? Por que Deus fez isso? Por que Deus me deixou dessa forma? Então, tudo posso neste ser que me fortalece, que é o criador de todas as coisas e que nos dá tantas bênçãos que a gente desconhece. E aí Kardec ainda pergunta assim, o que sucederia se nós esquecêssemos de agradecer? A resposta dos Espíritos é essa, o que sucede aos ingratos? Kardec ainda pergunta, No entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem e às quais tudo sai bem. Os Espíritos respondem assim, assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Não é, Márcia? Então, é agradecer a tudo, não é? Agradecer a tudo. E aí, nós vamos ver exatamente o que o Evangelho fala para a gente. Esse capítulo 28, que é a coletânea de preces, e nesses itens 28 e 29, fala para a gente da ação de graça por um favor obtido. E a fala de Kardec no prefácio é bem tocante para a gente porque está bem dentro da nossa realidade. E ele coloca assim, não se devem considerar como os sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem no nosso destino. Então, é isso que ele coloca para a gente, que as coisas pequenas do nosso dia a dia às vezes vão ter um significado imenso nas nossas vidas. E ele diz mais, que o homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Foi o que nós falamos. Se a gente já, pelo menos, parasse de reclamar, né, Darcy? Nós já teríamos um grande avanço. E ele diz também que a gente esquece, então, o bem para, de preferência, né, que a gente lembre do que nos aflige. Aí ele coloca assim, se registrássemos, dia a dia, os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantado de termos recebido os tantos e tantos que se nos varreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. É, olha, eu vou sugerir que a gente faça isso a partir de hoje. Pois é. Eu vou fazer, você vai mais. Vamos tentar fazer. E aí ele dá receita para a gente. Ele dá receita para a gente. Porque se a gente pensar num dia nosso, tivermos a disciplina de, antes de dormir, sentarmos na nossa cama, pegarmos um papel e um lápis e começássemos a relatar tudo o que de bom aconteceu no nosso dia e poderíamos até fazer uma outra coluna, o que também não foi tão bom. Nós veríamos, como ele disse aqui, que a lista do que foi bom é muito maior do que aquilo que não foi bom. mesmo nas pequenas coisas do nosso dia a dia, dentro da nossa casa, uma intuição, um pensamento bom que a gente recebeu, tudo isso faz com que a gente possa agradecer. E aí ele diz para a gente isso, que todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que ele nos fez durante o dia e lhe agradecer. Sobretudo, e aqui ele fala que a gente, além dessa parte à noite, que a gente deve ter também o cuidado de agradecer no momento em que as coisas acontecem. E às vezes é só um pensamento. Vocês vão ver como ele fala que é algo muito simples de fazer. a cada momento que as coisas acontecem, dizer gratidão, obrigada, meu Deus. Então ele fala que, sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que nos cumpre por um movimento espontâneo, testemunhar-lhes a nossa gratidão. Basta para isso lhe dirigamos um pensamento, atribuindo-lhe o benefício sem que se faça interrompermos o nosso trabalho. Não precisamos interromper o que a gente esteja fazendo. Que a gente sempre agradeça por uma inspiração que nós tivemos, um pensamento mal que a gente teve, mas que a gente conseguiu não ir adiante. E é que ele fala obrigada, meu Deus, pelo bom pensamento que me foi inspirado. E não precisa de muitas palavras. Então a gente sabe que nós estamos acompanhados todos os dias, o tempo todo, a todo instante. Já começar para aí, a gente já tem muito motivo para agradecer, né, Darcy? É verdade. Essa questão de estarmos, nunca estarmos sozinhos, de sempre ter, pelo menos, o nosso anjo guardião ao nosso lado. Então ele nos sugere isso para que a gente vá construindo essa virtude da gratidão. E aí eu me lembro, não é, de um matuto, vamos assim dizer, que ele chegava perto de uma árvore e dizia assim, Senhor, obrigado, Benedito está aqui. Quer dizer, ele estava agradecendo e se colocando, então, à disposição do Senhor da vida. E a mesma coisa, ele acordou, agradece. Muito obrigado, Senhor. por mais um dia que com certeza vai trazer todas as bênçãos. Saia de casa, agradece, né, existem tantos que não podem andar, não é, que não enxergam. E a gente está enxergando, mesmo aqueles que não enxergam, mesmo aqueles que estão sofrendo, não é, é agradecer, porque nós ainda somos, assim, seres muito imperfeitos, não é, e a gente realmente tem apenas aquilo que a gente merece, não é. Então, queridos amigos, nós estamos aqui refletindo sobre tudo isto, não é, e há, ainda nesse item do Evangelho, existe uma prece, não é. existe uma prece, e eu vou pedir a Márcia para ler para nós a prece. Então Kardec fala, sugere para a gente esta prece, que podemos fazer à noite ou a qualquer momento do dia, né, Darcy? Deus infinitamente bom, que o teu nome seja bendito pelos benefícios que me has concedido. Indigna eu seria se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que foste os executores das vontades de Deus, agradeço-vos especialmente a ti, meu anjo guardião, afastai de mim a ideia de orgulhar-me do que recebi e de não o aproveitar somente para o bem. E aí Kardec nos diz que nós podemos fazer um agradecimento àquele, aquela bênção que nós recebemos naquele momento, dizendo, agradeço-me em particular ou especialmente, e que a gente diga aquilo que nós estamos agradecendo. Eu, nesse momento, agradeço em particular a chegada do meu neto. Sou extremamente grata a toda essa espiritualidade que ajudou neste momento. Então é isso, que a gente faça essa prece geral e que a gente possa agradecer a um fato em especial que possa ter acontecido com a gente durante aquele dia. E agradecemos a Deus, vamos juntos dizer obrigado Senhor pela vida, pelas bênçãos, que esta atitude de gratidão ela seja sempre permanente na nossa vida. Meus queridos ouvintes, até o nosso próximo programa. Até. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida o night of 2021 E aí Tchau. E aí Tchau. Tchau. Tchau.